A Polícia Civil de Brasto Norte, Grão-Pará e Rio Fortuna desarticulou o sistema de jogo do bicho na região através da Operação Deuzebra. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e pelo menos quatro mandados de prisão. Foram apreendidas diversas máquinas eletrônicas utilizadas para realizar as apostas, além de vários equipamentos, talonários e dinheiro.